Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar, sorrir sem medo. Os povos da tradição, os antigos, se reuniam em círculos para compartilhar seus conhecimentos, para tomar as decisões sobre a vida da comunidade, para trocar suas experiências. Jovens e velhos se reuniam em círculos e muitas vezes compartilhavam seus sonhos, suas histórias e também dançavam. Quando estamos em círculo, todos se enxergam, todos estão equidistantes de um centro comum. O círculo, para diversas tradições, representa a totalidade e o centro, o ponto de união, representa a essência, a semente de vida. Na educação infantil, temos as rodas de história e rodas de conversa, onde o educador abre espaço para que a criança possa compartilhar suas experiências, trazer a vivência de seu cotidiano e dialogar com seus semelhantes, mediado pelo educador. Como perdemos os círculos em nosso mundo adulto? Como nos enfileiramos, encaixotamos e enquadramos em formas com ângulos retos? Nossas casas, apartamentos, salas de aula, automóveis, ônibus? Será que experienciarmos as diversas formas nos processos educativos não poderia ser interessante para retomar a riqueza da diversidade, empoderando os indivíduos e fortalecendo a participação? Fica a sugestão de trazermos novamente a circularidade para os processos educativos. Fica a sugestão de trazermos